É isso, de carinho pra ir. Não, tá pra ver. É isso, de verão. Ai, 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 ai. Tira uma dúvida. É que é culacho. Vai. Ai, ai, ai. O cara não pode nada. Tira uma dúvida. Ai, não. Cuidado, é de nada, que bicho pode cair. Ai, ai, vai, tira uma dúvida. Vai, tira uma dúvida. Ai, tira uma dúvida. Vai, tira uma dúvida. Vai, tira uma dúvida. Vai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Tá bom. Vai, Edinalda. Vai, Edinalda. Ele é só o lobinho, Edinalda. Meu Deus. Ele só é o lobinho, tira. Meu Deus, tira uma dúvida. Ai, 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 ai. Tira.